E vamos lá, estamos de volta com mais um vídeo, mais um survival, então é isso aí galera, estamos aqui com subsistence, jogo muito louco de survival, saiu uma atualização hoje, não sei o que é, esse jogo aqui quando atualiza, ele atualiza e coloca muita coisa no jogo, então ele demora atualizar, mas quando atualiza coloca uma penca de coisa, então amigo, eu só vou dar uma olhada, acho que foi em 2020 que eu joguei esse jogo aqui, provavelmente tem aqui uma jogatina minha de 2020, vamos ver onde eu vou nascer aqui né, vamos ver, nossa cara, provavelmente eu nasci dentro do, aqui era gelo porque tem estações do ano, aí agora está com água nessa atualização, deve ter modificado alguma coisa, por isso está assim, bom, vamos chegar na base aqui, vamos ver alguma coisa aqui, rapaz, tem muita coisa aqui e eu nem lembro de mais nada cara, opa, que isso, minha base está sobre ataque, rapaz, eu esqueci que os bot, os bot raida, olha, esse jogo aqui tem um sistema muito bom nele, muito bem feito, os bot, eles criam sua base, eles mesmos criam a base deles, o desgraçado está ali cara, maldito, se eles mesmos criam a base deles, se desenvolve e vem te raidar, é muito louco esse jogo, olha, o desgraçado está querendo destruir minha base de qualquer jeito mesmo cara, ai, nossa, só tem uma munição cara, maldito, eu acho que eu não tenho mais munição aqui cara, opa, 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 vazou, ah, desgraçado, provavelmente eles estão construindo uma base ali em cima ali cara, e quando eles começam a se desenvolver, eles desenvolvem rápido mesmo tá, vamos fechar aqui, liga a luz, não, liga a luz não, porque isso aqui, aqui a sobrevivência aqui é louca, aqui gasta mesmo, agora eu não sei se eles vão voltar, eu vou pegar aquela bodega ali cara, vai que eles resolvem voltar aí, você vê a inteligência artificial bem feita do jogo cara, eles não tinha mais munição, recarrega aí, recarrega, vai ser munição de que isso aqui cara, de 44, isso aqui o que, M9, por isso, eles provavelmente estão se desenvolvendo ali em cima ali, eles vão criar uma base gigante igual essa minha aqui ó, isso aqui foi criado tudo do zero, farmei e construí, velho, custei pra poder conseguir essa base aqui cara, opa, pega tudo aí, pega tudo que é aqui meu filho ó, tudo aí, nossa que ali é um urso cara, achei que era uma vaca cara, vaza daqui, tô com medo é dele aqui cara, se ele voltar e me der um tiraço aqui eu tô no sal, pega tudo, deixa eu ver uma coisa aqui, vou até farmar aqui de uma vez aqui, porque, não sei se tá sem fogo ali cara, tô achando que tô sem fogo, nossa tô com fome cara, pior que eu não lembro de mais nada cara, tem muito tempo cara, eu tenho que ver aonde que eles estão, desenvolvendo base aqui cara, provavelmente é por ali ó, é uma base gigantesca, quando eles fazem é uma base cabulosa, os bot aqui é filho ó, é igual um player mesmo, vou morrer, vou morrer, vou morrer, bom, se eu morrer eu pelo menos morro perto da base ali, opa, 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 ah não, aquele ali é minha estamina cara, também tem um susca, achei que o vermelho ali era minha vida, opa, o barulho aqui hein, a fome tá me tirando o vigor, rapaz, já tá caro aqui, será que eles quebraram alguma coisa aqui cara, pelo jeito não né, bom, vamos voltar pra base aqui, tô com fome, combustível, sobrecarga, 2 de energia, para ter 3 de combustível, eu não lembro de mais nada cara, esse jogo aqui, o problema é esse cara, depois que você para de jogar ele, já era, deixa eu ver uma coisa aqui, bom, eu tenho, pra me spawnar, eu já tenho, eu tenho energia pra spawnar, custo de spawn, 350, eu tenho 350, não, é isso mesmo, não, custo de spawn é 500? eu não sei, ah não, tem um spawn disponível, se eu morrer eu consigo, spawnar aqui uma vez, sem ter que vir a pé, hum, armazenamento de energia, tá no 500, o jogo aqui é bom cara, o jogo aqui é toplíssimo, fabricador de massa, acho que eu tava procurando isso, isso aqui é o que, a fornalha, cantil vazio, eu tenho que encher ele d'água, pra poder tirar a radiação, é isso mesmo cara, combustível tá aqui, ignição, provavelmente é isso aqui, ver, não, acho que é esse capim aqui, se eu não me engano, nossa cara, é muita coisa, tem muito tempo, eu não sei, não lembro mais, eu não lembro mais cara, comi aqui uma frutinha, eu nem lembro mais o que eu tinha que fazer cara, eu acho que eu tinha, eu acho que eu tava pegando, eu tinha que pegar, ó, panela de fritar, eu preciso dessa adesivo aqui cara, eu nem sei, eu tinha que fabricar esse adesivo, que eu me lembro, acho que eu tenho um adesivo só aqui cara, e eu coloquei uma fabricadora de adesivo aqui cara, massa por segundo, sobrecarregar duas vezes massa por três energia, não me lembro de mais nada aqui cara, é quase que é, eu prefiro começar a jogar do zero cara, para o cara poder, lembrar das coisas cara, aqui ó, não lembro mais nada aqui, deixa eu ver uma coisa aqui cara, ó, eles quebraram aqui cara, como é que eu reparo isso daqui hein, a construção tá aqui, vamos ver se vocês colocaram coisa nova, a munição aqui, deixa eu ver uma coisa, shotgun espingarda, quanto que é para fazer, ó, eu consigo fazer já ó, calibre 20, vamos lá, vamos fazer um pouco aqui, será que é uma bala, eu gasto tudo aqui, nossa, se for eu tô no sal, nossa cara, e é isso mesmo cara, deixa eu ver aqui, M9, bom, aqui é mais ou menos, ele gasta menos hein, pô, gastei munição pro bosta, com aquele, com aquele porcaria, daquele bicho ali hein, come aí, proteína, tô com fome ainda hein, sobe quase nada cara, bandagem, atadura, kit de saúde, nossa, é muita coisa cara, deixa eu ver uma coisa aqui, será que tem alguma ferramenta de reparo aqui cara, martelo, reparar e melhorar a estrutura da base, hum, preciso de pano, e duas madeiras, mais uma madeira aí, que eu vou ter que reparar esse chão aqui hein, agora e o pano, pano é algodão, tem um algodão só cara, preciso de dois, deixa eu ver se tem mais por aqui, não, isso aqui é meu inventário, pera, deixa eu ver uma coisa, meu inventário tá lotadão hein, pô, vou fazer uma coisa aqui cara, eu vou, cozinhar esse ferro aqui ó, oxe, ou é aqui, ah é aqui cara, o único problema disso aqui, é que gasta, a minha energia aqui né, eu esqueci comigo, eu faço a energia cara, olha só o tanto de coisa que tem, para poder, para poder fabricar aqui, olha só, nossa, é muita coisa, até painel solar tem cara ó, retorno mecânico, e por aí vai, não, pera aí, deixa eu desligar isso aqui cara, não, não tô vendo resultado cara, demora tanto assim, não me lembro, eu não me lembro, cara, quebrou aqui mesmo cara, preciso de três panos cara, bom, vamos guardando tudo aqui cara, munição, essa semente, água com amoras, ah eu lembro, de ter feito isso aqui, cadê minha fome, tô morrendo de fome hein, nossa, tem que voltar a jogar, para poder lembrar cara, não, não tem como, nossa, olha só, recurso cabuloso cara, se você, aqui, se for jogar, solo cara, você vai ficar, muito, mas muito tempo, jogando mesmo cara, até se você conseguir, uma base full, você vai ficar, muito, mas muito tempo, mesmo, bom, então é isso aí galera, eu entrei aqui rapidinho, só para ver como que tá, o subsistence, e, o jogo é muito bom cara, o único problema dele, é igual eu falei, essa questão de, demorar, poder você, conseguir as coisas, bom, é um ponto negativo, e um ponto positivo, bom, então é isso aí galera, galera, esse foi, subsistence, entrei aqui, para dar uma olhada, no jogo como tá, e o jogo tá melhorando, cada vez mais, e eu espero que, os desenvolvedores, com certeza, vai colocando, cada vez mais coisas, aqui no jogo, para a gente ficar, mais feliz ainda, bom, então é isso aí galera, até o próximo vídeo, fui! um, um, é um, Obrigado.